Bem-vindos a Pousada Maeda pessoal, nós chegamos agora, olha só que legal, o estilo charmoso dos chalezinhos Vamos nos hospedar, vamos nos divertir, vamos para o Parque Maeda também, comer, beber, diversão, tem coisa melhor? Vem com o Japa da TV, Pousada Maeda! O Japa da TV chegou aqui no Parque Maeda em Itu, um lugar que é sensacional, para você que gosta de pescar, para você que gosta de parque aquático Para você que quer uma pousada aconchegante, para você que quer comer bem, tudo isso você encontra num único lugar Eu fui muito bem recebido aqui pelo Henrique Maeda, que comanda ele com o pai dele Henrique, quais os atrativos principais aí que a gente pode... Chegamos agora, o que nós vamos encontrar? Você encontra atividades para a família inteira, né? Então, aqui a gente atrai muitas famílias, então são atividades que pegam todas as idades A gente tem pesca esportiva com os tangos aqui atrás, a gente tem rodízio de morango, né? Que são passeios de experiência de turismo rural A gente tem passeio de cavalo, pônei para as crianças, passeio de quadriciclo, triciclo Tem o parque aquático com tuboáguas Tem passeio de helicóptero aos finais de semana E pomar de jabuticaba também, a gente tem várias experiências O Henrique me falou que às vezes as pequenas frutas que tem os melhores perfumes e os melhores sabores Super docinho, que não precisa nem de leite condensado Vem pra cá E aí, rapaz, ó Não precisava nem de almoçado Gente, ó Esse morango do lado esquerdo aqui São mudas espanholas E do lado dela, mudas chilenas Olha que coisa chique, gente, ó Eu não sei nem qual é a melhor Os dois são maravilhosos Vem pra cá, hein? Opa! Opa! Já botificaba sabará, ó Olha que lado tem que morder Docinha mesmo, viu? Cadê a câmera? E uma das coisas que me chamam mais atenção Os lagos de pesca Eu já vi já em outros programas O pessoal pega um peixe assim, cara Que é tamanho de uma pessoa, quase Tem mesmo? Tem Aqui são várias espécies de peixe, né? São mais de 15, né? Tilar, planta bacu, peixe de couro, pirarara, pintado Mas os pescadores procuram muito aqui os tambacus e tambaquis Já tiveram registros aqui de até 39 quilos o peixe de tambacu Difícil de tirar, né? É difícil É uma briga boa Uma pisgada, né? E qual que é a instintativa de pescar oio? Tá boa, né? Tirando o vento Olha essa aí No caso eu vejo que a criança pescando junto com o papai, vovô, vovó Família se reúne, família fica em paz Olha o ambiente, ouvindo o canto dos pássaros Lugar perfeito, né? A gente recebe muita gente da grande São Paulo, né? Que vem aqui justamente, que procura uma coisa mais próxima da natureza E justamente eles querem sair um pouco da cidade, da selva de pedra, assim E procuram mais tranquilidade, né? Fora do barulho de carro, da poluição, assim, né? Em termos de pousada A gente que mora lá no interior do Paraná Difícil vir, passar um dia e voltar A gente quer dormir aqui Tem estrutura também, né? Tem também A gente recebe bastante gente Além de São Paulo, né? Então, pra ficar Pra fazer um bate-volto como fica mais complicado São mais horas de carro, né? Então a gente tem a pousada aqui A gente tem 127 acomodações Com chalé de família pra até 7 pessoas Chalé de casal Que a gente serve muito casal também E apartamentos Quando vem pra cá pra ficar na pousada Já tem café, almoço, já tem o bufê aí Sensacional, né? A gente faz pacotes A gente vende com pacote e sem pacote Pra vários públicos Mas o que a gente mais vende aqui é o pacote De sexta até domingo Com pensão completa já Então, café da manhã à vontade Almoço à vontade Janta à vontade E os atrativos também A maior parte já é incluso no pacote Cita alguns dos atrativos aí E a gente viu ali Tem até boia elétrica É, a gente tem uns brinquedos aquáticos Além do parque aquático O tuboágua A gente tem a boia aquática Boia aquática Que é um bate-bate na água E o pedalinho aquático Teleférico também Dá pra visualizar toda a pousada A gente tem dois teleféricos aqui A gente tem um que leva até A árvore gigante E um outro teleférico Que ele leva do parque Até o jardim japonês Que é um dos maiores do Brasil Pessoal, o legal aqui da pousada Maeda É que você pode fazer vários passeios Entre eles, esse aqui, atrás de mim A árvore gigante Ela tem 22 metros Tem 10 plataformas Claro que o Japão vai subir Até lá no alto Pra mostrar, né? Então, super legal Daqui nós vamos pro jardim japonês Tem roda d'água Tem casa do tarde Já tem muita coisa legal Pra você curtir Então, parque Maeda aqui em Itu Tenho certeza que seu passeio Vai ser sensacional Vem comigo É isso aí, moçada Subimos 10 andares Até o último mirante aqui Do parque Maeda, hein? A gente faz de tudo pra você Então você seja o próximo A vir pra cá Grupos do Japa Itu Jundiaí Interior de São Paulo É com o Japa da TV Pessoal, ó Aqui no Parque Maeda Além de todas as atrações Tem árvores gigantes Tem passeio de carrinho Tem passeio de teleférico E tem também O maior jardim japonês do Brasil Você sabia? Olha só E eu tenho certeza Que vai ser muito bonito Porque aqui tudo é muito caprichado Então, vem conhecer com o Japa Vem conhecer o Japa da TV Uhul Tá aqui, Maeda Vamos voar Uhul Pessoal, nós encontramos aqui A Rose e o Murilo Mãe e filha Filho Vieram conhecer aqui O Parque Maeda Olha só que legal, né? Gostaram do atrativo Gostaram da natureza Das esculturas japonesas Muito lindas as esculturas O parque tá muito bem conservado Muito bonito Estão todos de parabéns O que você gostou mais aí, Murilo? Quando as cachoeiras E as carpas aí? Cores diferenciadas Muito A natureza vale a pena Vale E passear com a família É bom, né? Maravilha É isso aí Obrigado, gente Visual incrível Jardim japonês Olha só que coisa linda Muito bem cuidado As carpas maravilhosas Olha o detalhe das árvores Até no gramado Tem aqui a escultura Do Parque Maeda Olha só que legal Você tá gostando O que você gostou? Tirar foto da mamãe Ou passear? Ah, os dois Os dois é sempre muito bom Curtir família é bom demais Muito E a mamãe O que você gostou mais Do Parque Maeda? Eu amo o Parque Maeda Já é a segunda vez que eu venho Eles são de onde? Nós somos de Ribeirão Pires É, três horas daqui Cortinha Convido o pessoal do Paraná Pra vir conhecer Na lente da TV Record Do Paraná? É Vale muito a pena Vale muito a pena Não vão se arrepender Natureza Tem o buffet que eles fazem também Tem o teleférico As piscinas É simplesmente incrível Ninguém vai se arrepender Obrigado 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 Para você que quer comer bem A hora do almoço É super legal Aqui no Parque Maeda Primeiro prato Dá uma olhadinha Somente oriental Daqui a pouco Tem o segundo tempo Já falta a TV Recomendado Vamos lá Já falta a TV Agora é a cavala Parque Maeda Tem de tudo Tem helicóptero Tem água Tem peixe Tem de tudo Claro Andar cavalo Vamos lá Beleza Natureza pura Vem pra cá Parque Maeda Pessoal O Parque Maeda Nos ofereceu Agora um voo de helicóptero A gente vai fazer aí Tenho certeza Que vai ser tranquilo Capitão Edivaldo Tudo tranquilo? Tudo tranquilo Ou é tranquilo Pra família Pra toda a idade Totalmente Partiu Vamos lá então Vamos lá pessoal E aí moçada E moção Agora acelerando O helicóptero Vamos subir aí Partiu Parque Maeda Subiu 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 Com muita segurança Claro Filots experientes Aqui O filho do Edivaldo Aqui Olha aí que visual Legal gente As abuticabeiras Que nós fomos comer Lá já, ó Meu Deus, ó o lagão aí, ó Os tanques de engorda, os tancão Muita coisa legal, hein Rapaz do céu, visual Criação de gado ali, ó Churrasquinho Tancão, ó É tancão mesmo Cheio de pescador ali Tenho certeza que o pessoal tá se divertindo A estrutura aqui da fazenda Maída tem mais de 300 alqueires Gente, é uma cidade É um complexo, realmente muita diversão Muito lazer E onde você vai poder aí se divertir Trazer sua família, tenho certeza que vai curtir Ótimos momentos, olha aí, outro tancão Esse é grande, hein, olha aí Coisa grande, ó Tancão enorme Eee Haja peixe, haja peixe Mas as cidades ali Sorocaba ali E aqui Itu, olha aí, gente Dá pra enxergar até Sorocaba O dia lindo hoje Céu azul Pô super tranquilo Não dá nenhuma turbulência Olha aí que gostoso, ó Dá pra ver lá Toda a sede da Maída Toda a área da fazenda Realmente uma emoção incrível aí A gente poder fazer esse passeio de helicóptero Pra você que quer curtir Quer fazer um passeio diferente Tenho certeza Que vale a pena, hein Traga a sua família Vem pro Parque Maída E claro Durante o dia aí Reserve 10 minutinhos aí Pra fazer um passeio de helicóptero, ó Jardim japonês Olha aí, coisa linda, hein Pousada Toda a estrutura aí da pousada Toda a estrutura do parque Os tanques de pesca Super legal, ó Dá pra ver até a piscina Olha aí, cara Isso aí, ó Que tamanho De estrutura Rapaz do céu Na nossa frente ali Itu Aqui é o jardim japonês Olha aí, gente Imagens do jardim japonês Olha que legal, hein A gente realmente Vendo de perto é bonito Vendo do alto é bonito Visitando então é mais ainda Por isso que você tem que Vir curtir aí Conhecer o jardim japonês Conhecer a pousada Maída Tem muita coisa pra se divertir Os teleféricos Que nós já andamos Tem o passeio de bondinho Você vai realmente Tirar Olha ali A logomarca ali Do Parque Maída Olha que legal Parque Maída Sendo filmado do alto Jardim japonês Ei, ai, ai Ei, ai, ai Jardim japonês Meu Deus do céu E já vamos nos aproximando Aí do pouso Super legal, hein Família inteira Pode curtir, né Pode curtir É isso aí, ó Nosso piloto já trazendo A gente com segurança Back home De volta pra casa E todo mundo filmando Isso aí, ó Curtiu? Vem pra cá Parque Maída Uhul Pessoal, eu quero descansar Um pouquinho mais Porque aqui o lugar É propício pra descansar Por isso que eu vou chamar Meu repórter Ô Edson Por onde você anda aí Mostra aí as coisas boas Que tem Na pausada E no Parque Maída Aí pro pessoal Valeu E aí Jafa Como a gente pode ver A gente tá aqui Nas rodas d'água Elas bombeiam as águas Daqui Cerca de 20 a 30 mil litros De água lá Pros tanques de peixes Sem custo de energia Ou combustível Totalmente autossustentável Essa é mais uma Das atrações Que você pode observar No Parque Maída Pra aproveitar E se divertir À vontade E aí pessoal Eu tô aqui Curtindo o Parque Aquático Aqui o Jafa regou Ficou lá no quarto descansando Que ele falou Que tá morto Porque tem muita diversão Aqui no parque Agora vem comigo Aproveitar mais uma atração Que é o Parque Aquático Deixa aquele convite Não especial Henrique Pra quem tá assistindo É o Jafa da TV Todo o Brasil É que tá assistindo Travel Box Brasil Pra quem tá assistindo Na TV Record No Paraná Pra vir conhecer Porque eu saí de lá De Maringá Vim pra cá E tenho certeza Que vai valer a pena Minha experiência Vai valer a pena Minha viagem Porque já me senti em casa Já me senti no verde Assim ó Respirando ar puro Isso que é o melhor de tudo Então fica o meu convite aí Pra todo mundo que tá assistindo Venham conhecer Se for mais perto aqui E quiser fazer um bate e volta Pega o passaporte E use pra ficar Mais tranquilo Se não Se quiser Pega um pacote na pousada Pra desfrutar Com mais calma E passear tranquilo Isso aí Então ó Pra você que quer passar o dia Pra você que quer passar O fim de semana Pra você que quiser morar aqui A gente dá um jeito aqui O Henrique dá um jeito Pega um salão E você mora aqui Porque o lugar é um paraíso Gente muito gostoso Tenho certeza Que você vai gostar Então você vai junto comigo Você é meu convidado Pra conhecer um pouquinho mais agora Vamos curtir aí Pousada Maeda Parque Maeda Tudo aqui No interior de São Paulo Pra você No programa do Japa da TV Tchau 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 Foi muito bom estar aqui Pousada Maeda Parque Maeda Parabéns a todo mundo aí Que nos recebeu Ao Fábio Ao Henrique A toda a família Tenho certeza que você Vai ser o próximo Então Partiu Fui Valeu Valeu Tchau 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 Tchau